Olha só que notícia interessante pra você que nos acompanha todos os dias aqui no programa do Tanilo, inclusive utilidade pública pra você aqui no nosso programa, tá? Pra você que tá nos acompanhando aqui, inclusive obrigado pela sua audiência. Olha só gente, peticionamento eletrônico na PRF, isso mesmo. Inclusive valendo a partir desse último dia 3 de agosto. Pode colocar na tela pro pessoal, produção, pra você que nos acompanha, recebe a informação em tempo real. Agora você pode solicitar digitalmente pelo portal da PRF, na internet, os seguintes serviços. Justamente os serviços que são muito procurados, inclusive defesa de autuação, recurso de multa, identificação de condutor e infrator, solicitação de retificação de boletim de acidente de trânsito, solicitação de cópia ou vista de processo documento. Todos poderão ser acessados, todos os serviços poderão ser acessados 24 horas por dia, a partir, igual eu falei agora de pouco pra você, desse último dia 3 de agosto, segunda-feira, tá? E ó, para ter acesso aí ao peticionamento eletrônico, você deve fazer um cadastro no sistema eletrônico de informações, o CI, tá? E para mais informações, obviamente você pode entrar em contato lá, você pode buscar mais informações no portal da PRF, que é o portal.prf.gov.br, tá? Para você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, mais uma notícia de extrema importância para você que está nos acompanhando aqui, tá? Muito obrigado pela sua audiência.